E os seus níveis de ferro? Você já verificou se eles estão baixos demais? Fique atento! São vários os sintomas de falta de ferro no nosso organismo. Cansar sucessivo, dificuldade para respirar, dores no peito e queda capilar. Se você achar que esse pode ser o seu caso, converse com um profissional da saúde e peça exames. A ingestão adequada da quantidade de ferro, associada a um estilo de vida muito mais saudável e maior consumo de vitamina C, vai recuperar a sua saúde geral e melhorar a força dos seus cabelos.